Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem, em 2024, e que parece que está dividindo parte da direita. O Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro, um ministro muito bom, eu particularmente gosto muito do Ricardo Salles, tinha pretensões de ser o candidato do PL à Prefeitura de São Paulo, mas parece que Bolsonaro e o PL estão mais inclinados em apoiar o Nunes, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele era vice-prefeito do Bruno Covas, então foi eleito meio que em oposição ao Bolsonaro, mas desde então eles têm se aproximado. Enfim, o que está acontecendo? Parece que o pessoal ficou insatisfeito com a pretensão do Ricardo Salles, o Ricardo Salles queria ser candidato, achava que tinha uma boa oportunidade, vamos entender esse assunto, será que é uma medida tão ruim assim o PL se voltar para o Ricardo Nunes? Vamos entender o que está em jogo nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Volta o L arrependido, Alce Alce vai dar merda, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as eleições para 2024 estão realmente já pegando fogo, a preparação é agora, agora que o pessoal vai esquentar as turbinas aí, é lógico, a definição final de tudo vai acontecer ao longo do ano que vem, e a eleição é no final do ano que vem, mas evidentemente que esse é o momento de fazer a preparação, né? E, como eu falei para vocês, eu gosto muito do Ricardo Salles, gostaria de votar nele, eu não voto em São Paulo, mas se eu pudesse eu apoiaria ele, mas muita gente está brigando já com o PL, dizendo que não que o PL e o Bolsonaro estão traindo o Ricardo Salles e coisa e tal, e eu não seria tão rápido nessa avaliação não, porque tem um outro fator nessa história toda aí que precisa ser levado em conta, né? que é o fato de que o Boulos é, neste momento, o candidato que tem maior chance de ganhar a prefeitura em São Paulo. O Boulos fez um acordo com o Lula justamente com a premissa de que ele ficaria como candidato tanto do PSOL quanto do PT em São Paulo em 2024. E a gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo, não o estado de São Paulo, o estado de São Paulo é até mais de direita, mais conservador e coisa e tal. Mas a cidade de São Paulo não é tanto assim, o Lula ganhou na cidade de São Paulo com muita folga. Então é possível imaginar que o Boulos teria uma grande chance de ganhar a prefeitura de São Paulo ano que vem. O que eu vejo desse movimento do Bolsonaro é justamente uma aposta no menos pior dessa história aí, né? O Ricardo Salles é um nome bom, é um nome conhecido pela direita, mas fora da direita ele apanhou muito nas últimas eleições, quando era o ministro do Bolsonaro. A gente tem que ver a realidade, né? No final das contas ele pode acabar sendo vítima dessa imagem que foi criada dele, muito embora essa imagem tenha sido criada sem base nenhuma, né? A gente falou, né? A Rede Globo acusou o cara de ter madeira ilegal. O que era madeira ilegal? Ah, porque faltava uma guia, não sei o que lá. A madeira foi de área certa, não foi de área da Amazônia. A madeira foi embarcada tudo certinho, foi vendida, pago todos os impostos. Ah, mas faltou uma guia lá na documentação. O problema é de documentação e quiseram tratar o cara como se fosse contrabandista de madeira e coisa e tal. Um absurdo completo isso daí, mas é aquele negócio, né? Para o público de São Paulo, que é um público mais à esquerda, esse tipo de coisa pode pegar. E qual que era o risco que o Bolsonaro estava vendo? Apostar no Ricardo Salles, que é um candidato de primeira viagem no executivo. Ele já ganhou como deputado, né? Como deputado eu acho que ele tem uma chance muito grande, mas como executivo, como prefeito de São Paulo, seria uma coisa complicada. E o PL preferiu costurar uma aliança com o MDB lá em São Paulo. É a melhor decisão? Eu não sei dizer para você. Essa é uma coisa que é difícil de dizer. Mas eu consigo entender a lógica do que eles estão fazendo, né? O Bolsonaro negociou com o Nunes, com o Ricardo Nunes lá do MDB. O MDB é um partido forte. O Ricardo Nunes, tendo a prefeitura na mão, ele tem uma grande chance de conseguir derrotar o Boulos, que é a melhor coisa que você pode ter em São Paulo. Ou seja, o melhor que a direita pode esperar em São Paulo é simplesmente não Boulos. E lembra, São Paulo é uma cidade que tem um orçamento considerável. É um peso político e econômico significativo, né? Então, não dar esse presente para o Boulos já é uma vitória grande para a direita no final das contas. Pode ter certeza que aqueles movimentos todos do Boulos lá, de invasão de prédio, de invasão de propriedade ali em São Paulo, ficariam multiplicados por 10 se o Boulos ganhar a prefeitura lá. Então, no final das contas, eu vejo isso daqui. Eu sei que não parece a melhor coisa, parece... Ah, não, Bolsonaro está minando a direita e coisa e tal. Mas, na verdade, isso aqui pode ser a decisão muito melhor nesse caso, justamente para evitar o desastre que está acontecendo. Foi o que eu falei para vocês, eu votei no Romário aqui no Rio de Janeiro para o Senado. Adoro o Daniel Silveira, acho que ele foi um injustiçado, que ele perdeu o mandato nessa briga. Mas a verdade é a seguinte, estava mais do que na cara. Se a gente votasse, dividisse o voto aqui no Rio de Janeiro entre Romário e Daniel Silveira, o que ia acontecer? Primeiro que podia ganhar aqui o Freixo, estava com uma chance significativa de ganhar para o Senado. E se o Silveira ganhasse, se o Daniel Silveira ganhasse para o Senado aqui, ele ia acabar sendo destituído. A gente está vendo o que está acontecendo aí com gente muito menos problemática, está perdendo o mandato aí para o STF. Então, no final das contas, votar no Romário foi o menos pior. Não votei com orgulho, não. Mas é a mesma situação aqui. Acho que não é a decisão mais de impacto, mas é aquele negócio. A gente tem que aguardar agora, justamente esperar a esquerda fazer a merda para ajudar a gente mais adiante. Ficar querendo bater neste momento que eles estão na frente, que eles estão com mais poder, é complicado. Então, de novo, não sei se é a melhor decisão, mas certamente eu entendo essa decisão. Além disso, parece que o vice da Prefeitura de São Paulo vai ser indicado pelo Bolsonaro. O Fábio Van Garten, que trabalhou como ministro do Bolsonaro também, é uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro, vai ser o vice do Ricardo Nunes, abrindo caminho. Lembra, o Ricardo Nunes só pode se reeleger uma vez. abrindo caminho para por aí ser o próximo prefeito de São Paulo. Aí sim você teria um acordo que pode ser realmente justo. O PL apoia o Ricardo Nunes agora, o Ricardo Nunes fica mais quatro anos, e depois apoia o Van Garten em 2028, que seria a próxima eleição para prefeito. Então, assim, é o ideal? É o que eu acho que é o melhor de tudo? Não sei dizer, mas não me parece uma opção ruim no final. Quem não gostou disso foi o Ricardo Salles. Eu entendo, ele está chateado. De fato, eu gosto do nome dele, eu gostaria de votar nele, não voto em São Paulo, mas eu gostaria de votar nele. Agora, é aquele negócio, a condição lá em São Paulo não era a mais favorável para ele, e deixar o Boulos ganhar pode ser complicado realmente. Eu tenho certeza que o Ricardo Salles vai conseguir alguma outra candidatura interessante. Eu espero que ele se candidate em 2026. Câmara, Senado, aí é outra coisa, dá para a gente negociar isso daí. Certamente vai estar numa condição muito mais favorável, porque até lá a gente vai estar vendo esse governo de esquerda em minar a economia brasileira. A situação vai estar muito melhor por lá. Mas eu entendo a revolta do Salles. O Salles está chateado, disse que o Centrão ganhou, que a direita perdeu e coisa e tal. Ele está cogitando até disputar a Prefeitura de São Paulo por outro partido sem ser o PL. Aquele negócio é uma escolha dele, ele pode fazer isso, ninguém vai criticar ele por isso. Pode ser até que receba muitos votos lá e coisa e tal, mas é aquele negócio. No final das contas, eu não acho a decisão do Bolsonaro de todo ruim, não tem uma lógica muito clara aí. O pessoal tem esse negócio de que não temos que ir para a direita a todo custo sem ver a questão estratégica da situação. Você tem que pensar no estratégico. Não dá para querer bater de frente em tudo quanto é situação se você não tem chance de ganhar, se suas chances de ganhar são muito pequenas. Tem que preservar a energia para as brigas que você pode ganhar, de fato, que você tem chance de ganhar. Então, eu vejo dessa forma isso daí. Acho que não vai estar ruim a situação da Prefeitura de São Paulo se meramente não for o Boulos. Já fico satisfeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.